Pessoal, começando aqui a quarta bateria de ordenha das vacas. Essa que é a última bateria de ordenha do evento, daqui da Fazenda Maranhão. Estamos aqui com a vaca Cassandra. Agradecer o pessoal aqui, ó. Tá escuro aqui esse local e o pessoal tá ajudando aí com os celulares. Cassandra tá em primeiro lugar, média de 68 quilos de leite. Dividida ela dá 69, quase 70 quilos. Ela é de propriedade aí do amigo Zé de Holanda e Márcio de Holanda. E um animal de muita, muita, muita genética. Um vaca holandesa. Firmar aqui Zé de Holanda. E aí Zé de Holanda, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá aí a emoção de tá conquistando mais um primeiro lugar? Era uma felicidade muito grande, né? Prendia, primeiro é porra deus, né? Esperava? Esperava, né, porra deus. Tava esperando, não era? E Márcio? Esperava também. Tava também, né? Ela tava com essa média ou tava dando mais em casa? Não, mas foco um pouco aqui na frente fica pra cair mais em cima mesmo, mas... Capricha mais no trato, né? É. Beleza, valeu, viu? Agradecendo mais uma vez aí o pessoal que tá glareando aí. É uma pena, pessoal, que eles tão ordeando desde o primeiro dia nesse local aqui que não tem refletor. Ó o pessoal tudo acompanhando aqui. Agradecendo a eles aí. Cada um que glareou. Edição aqui, pessoal, mais uma ordenha. Temos aqui com o João Pedro. E aí, João Pedro, beleza? Beleza. Como é o nome da vaga? Sabinha. Sabrinha? É. Quantos quilos de leite ela tá produzindo? 40, 45. 40, 45. Beleza. Propriedade? Como é o nome do proprietário? Fazenda Riacha. Fazenda Riacha, é um beleza. Proprietário? Siste Nório. Siste Nório. Beleza. Ô, Bibiu. O pessoal tá acompanhando aqui, ó. O prefeito já tá aí acompanhando o evento, veio pro encerramento. Prefeito, patrocina aí o canal, prefeito. Pra gente poder continuar com esse trabalho. Tem que ajudar, né? A gente vem... A gente já vem aí o... É o terceiro torneio eleiteiro em Ati que a gente vem fazer esse trabalho. Viajamos 160 quilômetros. E é um trabalho voluntário. Sem apoio nenhum até então. E... De qualquer forma, agradeço aos proprietários dos eventos que têm chamado a gente pra participar. Abraço pra Erlanta. Tem Nório. Lá de Santa Rosa. João Maria. Da Fazenda Santa Luzia. Nuna Trezeno. Sérgio. E Sandro Trezeno. Daqui da Fazenda Maranhão. E Lá de Dias que também tá aqui na festa. Que é lá de... Que é lá de... Tenebre. Tá aí, João. Henrique. O menino ocitocina. Valeu. Ele é o quê? Chator. É o tradutor? Chator aqui. Ah, é? Que ele é... Ah, rapaz. Valeu, obrigado, Elvis. Registrando mais um ordenho aqui, pessoal. Tá aqui a vaca que eu acabei de mostrar, ó. E aí, estando aqui mais uma ordenha. Ordenha da vaca rosa branca. Essa não é farinha, mas é rosa branca. E aí, Belarmin, tudo bom? Tô. Como é o nome... O nome já é rosa branca, né? Como é o nome da propriedade pra vocês? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Beleza. Rosa branca dá pra usir quantos quilos de leite por dia? 63 quilos. 63 quilos. Beleza. Olha pra aí, pessoal. Não é todo mundo que tem seis vacas produzindo isso, não, viu? Tá aqui Berquinho da Pedra. Tratador famoso aí na região. Tudo bom, né, Berquinho? Tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá aqui Luiz Anderson. Tudo bom, Luiz Anderson? É nossa amiga aí. É a alegria do torneleiteiro junto com os outros meninos. Tá aqui, ó. O amigo dele. O que você tem a falar do Luiz Anderson? É gente boa. Feito aqui, mas é gente boa. É traquinho, né? É. É isso, pessoal. É a confraternização. Que é esse evento. O pessoal se reúne pela festa, pela folia mesmo de estar aqui. Se confraternizando entre amigos, familiares. O pessoal vem a trabalho, ó. Mas traz a família, a criança. Ele que é funcionário do ParmaVet. Do amigo David. Vou puxar um pouquinho aqui, pessoal. Essa aqui é a última bateria de ordenhas. É a última ordem aqui da festa. Tá aqui Mariana. Mariana que é zootecnista, técnica do Senar. Presta consultoria nas propriedades rurais. Afim de melhorar a produção, baixar custos. E tudo que for relacionado à produtividade. E aí, Tiago? Tudo bom? Isso aqui é Paulinho Ferro. Pai do rapaz aqui, ó. Ele que tá em primeiro lugar nas novilhas. E aí, segurou o primeiro lugar? Segurou. Graças a Deus. Com mais de 15 quilos lá na frente. Perfeito. Vai para o segundo lugar. Muito, muito bom. Produção média diária? 40, 41. Mas ela já teve mais. Que ela já tá com o último meio de gestação. Tá no finalzinho da lactação. Lactação. Dessa gestação, né? Lactação. Beleza. Valeu, Paulinho. Obrigado. Falou. Tá aqui a esposa dele. E é isso, pessoal. Em segundos, vocês irão acompanhar aí a pesagem do leite. E em seguida, o vídeo da premiação. Oi, Berquinho. Gravar. Sem mais, pessoal. Chegou o leite da Vaca Cassandra, pessoal. Aí tá a festa. Chegando mais um tambor de leite, pessoal. De rosa branca. Terminou agora a ordem. Olha pra aí. Aja é leite. Falta, acaba o tempo, mas não acaba o leite das águas. Sai da luz, sai da luz. Você também, Zé Coscuro. Vamos iniciar aqui as pesagens, pessoal. Sabrina, 19 e 200. Valeu, Brinho. Valeu, Brinho. Valeu, Brinho. Já veio? Não cabe num tambor, pessoal, num balde, de tanto leite. Ih, terminou cabendo. Coube, pessoal. Diminuiu o leite. Cassandra, 30,450. Consegue, não. Consegue, não. Consegue subir, não, mano. E vem mais, viu? Agora não, calma aí. Bruninho. Bolsa branca. Vem do celular do bolso. Me soco, me soco. Ai, que pesado, cara. Chega, já doé. Policia lá, vai. 28. 28. 28,250. Rosa branca. Pronto. Pessoal, terminamos a ordenha. Vamos fazer agora os cálculos para a premiação. Então, logo mais. E mais ou menos uns 40 minutos, a gente vai ter a premiação, tá certo? Valeu. Encerrando aqui, pessoal, o vídeo da quarta ordenha. E última ordenha dessa festa, que é realizada na Fazenda Maranhão, em Ati, Pernambuco. E aí, vamos. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26.